Leleu, você matou o passarinho, Leleu. Leleu, você matou o passarinho, Leleu. Você é assassino, Leleu. Você não tem vergonha, Leleu. Você tá com um passarinho, não quer dar outro passarinho. Leleu. Pula, Leleu. Pula. Desce, Leleu. Pula, Leleu. Pula, Leleu. Desce, Leleu. Outro passarinho que você matou, seu assassino. Vai, Leleu. Pula. Pula, Leleu. Olha o que você fez, Leleu. Olha o que você fez com o passarinho, Leleu. Está saindo todinho, Leleu. Leleu. Eleu, meu. Olha o que você fez, Leleu. Olha, Leleu. Desce, Leleu. Vai, Leleu. Pula, Leleu. Pula, Leleu. Pula, Leleu. Pula, Leleu. É um cachorro pulador. Ele pula aqui quase 80 centímetros. É um cachorro pulador. Leleu e matador de passarinho. Gravação feita no dia 20 de junho de 2018, por volta das 10 e 30 minutos, na manhã de quarta-feira, ok? Agora eu vou dar por encerrado essa gravação, ok? Até mais. Até mais. playa no dia 20 de junho.